E aí ele fica bafo, e aí ele fica bafo, e o que é? Como é o nome? Explica aí pro pessoal o que é, que aí a galera da moda usa e monta os looks babados Peraí, não, tá o nome embaixo, não, tá o nome embaixo E o Hallis, o amigo da Juliette separável, ele fica mais contente, mais feliz com os looks Que chega do que a própria Juliette, e ele fica muito empolgado, como ela falou E é isso, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam E se vocês acham também o Hallis um amigo legal Também se inscreva no canal, deixa o seu like e ativa as notificações para não perder nada por aqui E veja também os outros vídeos da Ju, que tem vários aqui no canal Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser